Vamos ver quanto é 11 e 12 dezaseisavos menos 5 e 8 dezaseisavos. A forma como gosto de resolver isto é separar a parte inteira dos numerais mistos da parte fracionária. Então, posso escrever isto como 11 mais 12 sobre 16. E a isto vou subtrair, vou colocar parênteses porque vou partir este número, 5 mais 8 sobre 16, 5 e 8 dezaseisavos é o mesmo que 5 mais 8 dezaseisavos. Não nos podemos esquecer que estamos a subtrair. Estamos a subtrair isto tudo. Podemos reescrever isto como? Vou reescrever esta parte. 11 mais 12 sobre 16 e vou subtrair 5 mais 8 dezaseisavos. Posso distribuir o sinal de menos e fico com menos 5, menos 5. Negativo vezes 5 dá menos 5 e negativo vezes positivo, 8 dezaseisavos. Vai ser menos 8 sobre 16 avos. Menos 8 sobre 16. E agora vou tratar das partes inteiras separadamente e depois das partes fracionárias separadamente. Vamos tratar das partes inteiras. 11 menos 5, vou escrever aqui. 11 menos 5, esta é a parte inteira. e depois temos mais 12 dezaseisavos. 12 dezaseisavos menos 8 dezaseisavos. Menos 8 sobre 16. 11 menos 5 é 6. Escrevemos 6 mais... Os denominadores vão manter-se e, por isso, vamos ter qualquer coisa sobre 16. E 12 menos 8 é 4. Então, isto é o mesmo que 6 mais 4 sobre 16. E o que é o mesmo que, vamos escrever como um numeral misto, 6 e 4 dezaseisavos. 6 e 4 dezaseisavos. Apesar desta ser a quantidade certa, podemos simplificá-la. 4 sobre 16 pode ser simplificada, porque tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 4. Vamos dividir o numerador e o denominador por 4. Dividir por 4. Ora, dividir por 4. Como estamos a dividir pela mesma coisa, não vamos alterar o valor desta fração. Isto é igual a... Ainda temos a parte inteira, 6, mas a parte fracionária é 1 sobre 4. Então, temos 6 e 1 quarto.